E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Realmente, meu parceiro, você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Tem raiva do chulano da maior batalha do Brasil com a mina, tá fazendo história. Não me comparaça isso, olha assim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode ter certeza que a Denise que tá na beira, que eu não aguento a desmela, tenho pra matar. Tem uma batalha do ano, você tá ligado que agora você tá em outro universo, como foi? Falei a verdade do eu, sabe o que ela pegou e faz isso, eu sou dois velhos. A moral é vinte, sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina, o que cai aqui é a porra da rima. Nossa, então eu vou chamar o caja pra fazer ser a filha. Sem lembrar do ataque, por isso que esse cara aqui diz pra rilha. Vou chamar pra ser a filha, mano. É toda aqui que é a disciplina. Porque você conhece o ditado, o escoço e a obra-prima. Nossa senhora, que obra-prima. Sem maldade toda vez que você cola, você só repete suas rimas. Ela é a rainha do Tchulala, isso aí já deu o que entender. Rainha do Tchulala e rainha de mandar viva de errada, e entra de com rima clichê. Ela é sua, com meu caralho, tudo bem, mamando, por isso que agora na partida eu vou na fé. Sabe quando eu tô aqui, mandando minha cima, só na segunda, eu acordo no palco, vai cair no pé. Essa garganta é meu carzeiro, por isso que agora eu vou te explicar. Se eu não faço nada, conto o nome na segunda, pra ver se não vai apanhar. Sem maldade, meu mano, agora isso aí chega a ser triste. Segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você já é algo que não existe. Por isso que eu falo que agora eu já tô em sangue. Na edição 300, você se fudeu, e aqui é 300 espartano. Ai, esparta, tudo bem, agora você tomou no cu, esparta, três rincos. Raul, ei, só que a vida eu vou apertando, por isso que agora eu vou te explicar com a tarinha. E é esparta, 300, Raul, apanha pra rainha do Tchulala e a lurdinha. Nossa, você não fala, mas... Se eu te matar, você vai ressuscitar, eu tô aqui pra ver acontecer. Se eu matar, você vai levantar, e o meu livro hoje eu vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração, você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui. E sua cara no chão? Se eu me apara no chão, pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante. Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala. Eu também sou uma ideia, e ideia é a sua prova de bala. Essa parada, você vai ver no chão. Porque você foi snob, e depois você conta para o barreto. Qual o lance do boot do Bob? Pode crer. Você falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui, ó. Eu com a marada. Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia. A sua ideia se seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar. Pode crer? Por isso que você não obteve. O gosto do boot do Bob é o gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que deram carteira. E eu sou um rapido. Claro que eu não tinha a mesma caminhada do Bob. Mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é a organização maior do Brasil. Minha função é bagunça ela. É a minha praia. Então faça a sua rima. E traga a sua vida. Por isso que eu ouvi te dizer. Eu rio no brinche da piscina. A sua doida, o brinche da morrer e morrer. Eu rio no chão, eu levo. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano. E hoje eu lieta. Você é igual o papel, eu senti o gosto vendendo. Nossa, o boi vai organizar maior. Você bagunça ela e eu não te aponto o dedo. Você só esqueceu de levantar. Minha função quer te matar. Porque você beijou com o meu brinquedo. Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinche do. Só que a bandeira pega, mas saiu do bala já vai tempo. É a minha praia. Você tem que entender que tem medo. Eu sou o Buzz Lightyear. E todo bem me faz falar que eu nasci um brinquedo. Por isso que agora foi noção, eu disse brilo. Na verdade, mano, eu te jogo pra praia. E aí você vai falar que caiu com o estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho café. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Então, por que que é escrito Guri embaixo da sola do teu pé? Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou sacai. Vou te bater. Você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. Primeiramente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima. Nós dava pra fazer o pau de você pisar. Você ficou fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar sua bola. Corre de bola que tá. Não vale de velho, não. Não vale de velho, não. Ei, 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 ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando a prova e tá aqui se ajoelhou. Agaxi, mano. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. A packa do tá suave. É o Johnny invejoso. Vou provar que te matei. E você vai ser mentioso. Mas eu nação, é lei? Eu fiz assim, porra. Geral Viu, esse papo de peneirais tá seu, cê levou pra puta que um pariu O papo é o seguinte, refiel, cê sabe que nós é o trem Porém essas ideias com o de homem, porque quem come com o de homem acaba dando tão bem Eu não falei de cunhal, cê tá se comprometendo A parte levanta, é o mestre do agachamento Não desenrola, bolo pra que rato, pega e rebola Sabe o que esse meu nome vai se rolar? Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanto, tá ligado não parceiro, é o vivo e morto Só que a diferença foi brincar, meu mano Aqui eu tenho papo todo, é que é vivo e morto, esse aqui tá vivo, esse aqui tá sempre morto Só que ele tá ligado, só que faltou disciplina Só que sou eu que termino, eu te falo, morto e morto no rima Essa que é a fita que alguém te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Por isso que se repassa Já mais de jovem, que eu sou jovem, é que já toca o passando mais, mas mais Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo é mandando Traz o bom que é comandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito tá comigo Suaz e você não tira ela da ti Então pega o pente do gato Vê se faz a rima louca Magrão tá de pente do gato Tá fudido que hoje é sobão Sabe que... Ó, 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 ó Sabe que eu mentira Só que são brabo, mano Sabe que cê tá fudido Cê falou Tu vai que lançar Que no anual A gente tô nem um rosto comigo Ah, quem tem o rolo do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá Já tava aqui antes Ensinando pro seu rock Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido, hoje não é sereia Eu só boto cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Eu quero lançar uma de palmas, falei Eu quero lançar uma de palmas